Visão de Mercado com Rogério Cabral Oferecimento Casa Sol, a família da construção Bredas Sistemas, tecnologia a serviço de sua empresa C&M Seguros, seguros só com corretor de seguros Faça delícias com produtos Cacau Foods Café Passaporte, para quem exige o melhor Unimed Marília, cuidar de você, esse é o plano Telecontrol, gestão de pós-venda, pedido web e importação J.R. Castro, recuperadora de veículos Paradigma, segurança e serviços Croctory, a marca do frango crocante Espaço Conforto Colchões, para uma noite de sono perfeita Leate, louças e metais, uma ótima opção para você Univem, o Centro de Empreendedorismo e Inovação Tecnológica de Marília Grupo BAM, incorporação e construção Cursinho Cristo Rei, número 1 em aprovações A Banca Construtora de Marília entregou na semana passada Sua primeira residência em Ourinhos A obra faz parte do programa Morar Agora Lançada recentemente pela empresa Segundo Bruno Moreira, céu da Banca Construtora O programa nasceu da necessidade em atender Alta demanda insatisfeita do mercado imobiliário De construções residenciais Que por falta de tempo e conhecimento Tem muita dor de cabeça na hora de construir O objetivo desse evento de entrega Na verdade é comemorar a realização do sonho dos nossos clientes Onde o nosso trabalho é desde o projeto até a entrega das chaves E como vocês estão vendo aqui Nós não só entregamos o imóvel Como também decoramos ele inteiro Para que o cliente possa receber o seu imóvel O seu sonho já todo decorado Com todo o suporte Com todos os parceiros Os melhores parceiros da região Que empenharam todo amor Toda disposição Para fazer o que vocês estão vendo É um sucesso desse empreendimento No momento da entrega Então nada melhor do que a gente comemorar tudo isso daqui A primeira obra Que faz parte do programa Morar Agora Foi projetada dentro de um condomínio fechado De alto padrão Na cidade de Ourinhos Na verdade eu tentei captar um pouco Da alma da dona da casa E do que era proposta para eles Porque eles são um casal já de meia idade Mas com uma alma muito jovem Desde o projeto arquitetônico A gente já percebe isso Então é uma casa compacta Mas extremamente jovem Contemporânea E aí eu procurei trazer nisso também Um pouco dessa modernidade Para dentro da casa E nos quartos Que é uma área um pouco mais aconchegante Eu tentei trazer um pouco mais De sobriedade Trazer um pouco do clássico Fui misturando um pouco de tudo Com os meus parceiros A Naime Martã foi sensacional Com a parte de enxoval E a gente conseguiu fazer uma leitura disso tudo A Chique Que também foi Eles foram maravilhosos Em me ceder tudo isso A gente trabalhou junto A gente pesquisou algumas coisas Aí todas as cortinas A gente fez tudo em tempo recorde Então para conseguir realmente Realizar esse sonho Da Dona Elvisa E do seu José Carlos Nós trabalhamos Desde o início Onde o cliente tem aquela idealização Aquele sonho no coração dele Então a gente senta Desenvolve todo o projeto Finalizando o projeto Esse é um imóvel térreo Com três suítes Aproximadamente 220 metros construídos Então a gente Faz desde o projeto Até a entrega das chaves Onde a gente oferecemos Todo o suporte O cliente não tem dor de cabeça nenhuma Inclusive o objetivo desse projeto nosso Que é o projeto Morar Agora É atender essa demanda Que tem muita insatisfação Uma demanda crescente Que por falta de tempo e conhecimento Não tem o acesso A sabedoria O conhecimento específico técnico Para construir sua residência Então tem muita dor de cabeça Tem muita preocupação Obra que é para acontecer de um ano Para ter um prazo de um ano tranquilo Tem dois anos E muita dor de cabeça para o cliente Então esse projeto atende Essa demanda realmente Que necessita de uma empresa organizada Que vem atender E chegar de frente A toda essa necessidade dos clientes E essa demanda crescente Que teve nesses últimos anos Para cá Com muitos lotes vendidos Em condomínio fechado Muito empreendimento horizontal Então nós temos hoje projetos prontos Já para o cliente definir O que projeto ele quer Para o terreno dele Para o cliente ter no terreno A gente executa Desde o projeto Até a entrega da chave Com tranquilidade e facilidade Aí nessa operação A grande surpresa da noite Estava guardada pela chegada dos moradores Eles ainda não tinham entrado na residência Após ser totalmente decorada Eu achei assim um sonho Eu até agora ainda não estou conseguindo Imaginar que é verdade Que isso que é meu Depois de tantos anos de espera Agora Realizo o meu sonho A gente foi passear em Marília E a gente foi consultando o pessoal lá E deram indicação deles A gente acompanhou no prédio lá No final, na inauguração Então a gente achou que era ideal Ele é uma pessoa muito Muito Assim Bem Passa uma esperança para a gente Uma 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 tranquilidade Então a gente optou Porque eu tinha mais gente na linha para fazer E a gente optou por ele Pela pessoa dele E pelo Pelo trabalho que ele fez Naquele prédio lá Gostei muito Nessa segunda opção A gente deixa bem claro para o cliente Que ele pode escolher aquilo Que faz mais sentido para ele Que ele já tem gostado Em alguns Porque desde o início Da geração do filho Quando o filho vai nascer A mãe já vai atrás De roupa Do que ele quer para o filho Então com você Desde o início O cliente já sabe mais ou menos O que ele quer De móveis De decoração Então a gente senta com o cliente Esboça isso A decoradora senta com o cliente Esboça isso E o cliente fala mais ou menos O que ele quer E assim a gente traz tudo para cá Mas com uma condição Ele fica uma semana proibido De vir no imóvel Para depois ele realmente Se deparar com tudo isso E a gente gerar nele Uma satisfação Uma alegria muito grande Porque ele realmente merece Toda decoração e paisagismo Foi realizada em apenas 15 dias E contou com a colaboração De arquitetos Decoradores E paisagistas O Bruno me procurou Uns 15 dias atrás E me fez Me propôs esse desafio E aí eu Lógico Uma coisa completamente diferente A gente não conhecia A gente só vê em televisão E foi Nossa Fiquei apaixonada pelo projeto E aceitei Aí fui conhecer o casal E fui correr atrás Dos meus colaboradores Porque eu precisava Para montar uma casa Em 15 dias Eu precisava de uma equipe Aí consegui Nesses 15 dias Fechei na minha cabeça Mais ou menos o projeto Tudo que eu precisava Tudo que eu queria Porque eu precisava de paisagismo Precisava de roupa de cama E toda a decoração E saí Consegui fazer essa parceria Com eles E Deu nisso Na verdade A Daniela Ela teve uma sensibilidade Que hoje Eu aqui Foi ela que teve o contato Com os proprietários E ela que Dessa sensibilidade dela Conhecendo a proprietária Que escolheu as peças Da nossa loja Nós deixamos ela Muito à vontade Carta branca Para Para separar as peças E decorar a casa E realmente Ela captou a alma Da proprietária A casa ficou assim Realmente assim A cara da dona Da casa E está de parabéns Para a gente assim Foi uma experiência nova Foi uma experiência assim Muito bacana Colocamos assim A parte da mobília Das cortinas Dos acessórios As persianas Tapetes No geral Assim Para a gente Foi um privilégio Muito grande Estar participando Tendo essas parcerias Que seria com a decoradora Com a construtora Também Uma coisa assim Fora da realidade Para o cliente Que não imaginava Como que estava A casa dela A gente teve que pensar Tudo assim Em uma semana Entregar cortinas Persianas A parte dos móveis Que foi a Maristela Também foi assim De um dia para o outro Também Ajudando a Dani Aqui na parte Da decoração Foi uma coisa Muito bacana mesmo Maristela Como que essa parceria Como foi essa parceria Com o grupo BAN Foi excelente Eles Deram assim Um leque Que a gente poderia fazer Praticamente o que quisesse E em parceria com a Dani Também Que é a decoradora Ela foi Escolheu tudo com muito amor Nós ajudamos Com bastante afinco Também E aconteceu isso Que você viu aí A felicidade do casal Que foi o primordial O mais importante mesmo Bruno disse Que é possível Começar agora A construir o seu sonho Com segurança Facilidade E excelente custo-benefício Para o cliente começar agora Ele precisa ter o terreno Entrar em nosso site Projeto www.projetomoraragora.com.br Escolher os seus projetos O seu projeto de preferência Nós temos alguns projetos disponíveis Para terrenos de 10 por 25 12 por 25 12 por 30 Todos os terrenos disponíveis Nesses condomínios Nos últimos condomínios fechados Da região Entre Marília Bauru Assis Ourinhos Nós fizemos uma pesquisa De mercado E assim nós sentamos Para organizar O cronograma de obra Nós oferecemos Certificação de qualidade Os 9001 Toda equipe registrada Não tem problema com passivo Trabalhista Com acidente de trabalho Uma equipe toda registrada Então isso também afere-se Depois no curso de averbação E habits Um valor bem mínimo De pagamento Isso o cliente tem como economia Todo cronograma de obra Detalhado Então assim Os pagamentos são mensais De acordo com o avanço da obra Tudo isso para segurar A tranquilidade E a segurança Para o nosso cliente O prazo Porque quando a pessoa começa Ela fica ansiosa Para terminar logo Qual que seria o prazo O prazo Nós temos aí Depois da aprovação de projeto De 10 a 12 meses Dependendo Uma obra de 500 metros 600 metros quadrados De repente Eu quero fazer em 18 meses Até questão de custo financeiro Também A gente pode fazer um prazo Um pouco mais alongado Mas essa média De até 300 metros quadrados 12 meses De entrega Esse é o nosso prazo E nós fazemos também Todos os projetos Desde o início Tem o memorial descritivo Já detalhado Então o preço é fixo Não tem variação Essa responsabilidade é nossa Nós não fazemos Administração de obra Nós fazemos Contrato de empreitada global Onde a gente inclui Tudo em nosso escopo E se responsabiliza Por aquele preço fixo Combinado com o cliente De acordo com o memorial descritivo Que faz sentido No projeto Devido ao desenvolvimento Do arquiteto responsável O programa contempla Desde o projeto Até a entrega das chaves Eu tenho o terreno E tenho um projeto Vocês executam também? Sim, com certeza Você só precisa Nos apresentar Os projetos A gente vai levantar Todo o memorial descritivo Junto Pedras, louças, metais Todos os revestimentos E aí Definido esse memorial descritivo A gente vai aferir O valor do custo E repassar realmente O valor Desde o projeto Não é só arquitetônico Você tem o arquitetônico Mas todos os complementares Nós fazemos junto Que é o hidráulico Elétrico Luminotécnico Estrutural e cobertura Para iniciar a obra Sem isso A gente não inicia a obra E como funciona O pagamento? O pagamento é parcelado De acordo com o cronograma Da obra Nós com a incorporadora Uma obra de 10 meses Até 18 meses Nós conseguimos fazer O pagamento direto conosco E financiado O cliente precisa ter No mínimo 30% do recurso total Para investimento 70% a gente financia Levando ao banco Na instituição financeira Todo o cronograma De obra necessário E a organização Para a liberação Do recurso São duas As opções De entrega das chaves Nós temos Um checklist de entrega E a segunda opção De entrega É através Do que vocês estão vendo aqui O ambiente todo decorado E nós fazemos isso Através de um evento De entrega de lançamento E entrega do imóvel E no evento Nós decoramos Com todos os parceiros Que se dispuseram A decoração Com todos os parceiros Da região Aqui por exemplo Enconsta A loja chique De móveis de decoração A M Martan Tudo em chuvais Favor paisagismo Toda parte De paisagismo E a Dani Que é a nossa decoradora Então nós fizemos Demos esse suporte Ao cliente E ele realmente Decidiu a gente Entregar O imóvel Para ele Não só com o checklist Mas o evento De entrega Com toda essa decoração Que vocês estão vendo Então a gente faz Também Na hora da entrega Essas duas opções Para o cliente O que ele escolher A gente entrega Para ele E o preço De tudo isso O preço É o mesmo Que Alguém que fosse fazer Gastaria Para fazer Uma obra dessa Com qualidade Beneficiando Todos os envolvidos No projeto Para que de maneira Justa Eles empenhem E se dê o melhor De si Para ver O sucesso E a realização Dos sonhos Dos nossos clientes Os interessados Deverão entrar Em contato Com a BAM Construtora Bom, nosso telefone De contato É o 143433 1068 Qualquer informação Precisa de alguma informação Um orçamento Pode entrar em contato Conosco Nossa sede É Marília Nós temos uma equipe Aqui também Pode falar diretamente Com a Dani Com o Fabrício Nosso comercial também E aí Nós possamos marcar Uma reunião Sem compromisso algum Para explicar melhor Os nossos projetos Que também constam Em todos O nosso site www.projetomoraragora.com.br E o nosso portfólio Da empresa Da consultora BAM É www.grupobam.com.br Onde o mais recente Empreendimento Nosso em Marília Foi o Residencial Moreira Uma torre de 10 andares E vocês vão gostar muito Ao ver esse empreendimento Que nós fizemos lá Em Marília também Vocês estão Sejam bem-vindos Se quiser tomar um café Conosco Comigo Só a gente dá visita A gente está disposto A entender todos vocês E veja a seguir O quadro café com pipoca Com Toshio Ito Considero fundamental Que o empreendedor Ele tenha A vontade E a disciplina De planejar Visão de mercado com Rogério Cabral Oferecimento Oferecimento Toshio Ito Telecontrol Gestão de pós-venda Pedido web E importação JR Castro Recuperadora de veículos Paradigma Segurança e serviços Croctory A marca do frango crocante Espaço conforto colchões Para uma noite de sono perfeita Leate Louças e metais Uma ótima opção para você Univem O centro de empreendedorismo E inovação tecnológica De Marília Grupo BAM Incorporação e construção Cursinho Cristo Rei Número 1 em aprovações Legenda Adriana Zanotto